Segura periguinho O homem do carguinho qualificado aí, hein Ali de carguinho só tem a gabina mesmo Ali é qualificado, hein Aí deixa os muriçocas paradinho na serra, vai vendo Mais uma qualificada então aí pra galera dos horários aí Galera que desbanja tá lendo na noite, hein Aí o periquito já tá quase se aposentando já, vai vendo Ex-mercadeiro Agora é só no São Paulo e volta Agora virou rasgalona É nada Cês não falou que a galera que faz São Paulo é rasgalona, vai vendo Sou um deles, é Quem rasgalona é nóis O povo do rasgalona tá aí então Galera aí que nunca puxou uma laranja na vida Segura periquito Abração aí pra Rodoísa Transporte, hein Negócio aí do Sulupan Segura patrão Negócio aí do K10 Aí é parceria, hein Ali é parceria, magrão Rodoísa é show DG David Força Mais Abração aí também pro Alex, hein Segura Alex O homem aí do Centro 13 mais qualificado do Brasil tá aí, viu Ali é qualificado então Pensa no Centro 13 de ponto Abração aí Abração aí, galera de Garopaba, hein E o Caixa da Água, segura a caixa Galera aí Galera aí que puxa o negócio do Goiânia aí Salve Grover Olha o negócio do Diego também, hein Negócio aí da Somcar Transporte Segura Diego Galera qualificado então aí que puxa o negócio aí Negócio aí do Goiânia Cargou, hein Aí bota pressão também, hein Eu venho chegando mais uma Tchau, tchau Tchau, tchau